Bom dia, e colorosos, boas-vindas a todos do Africa Center, a todos os participantes que estão avaliando operações de paz contra o Exército de Resistência do Senhor. É bom ver todos aqui. Deixo agradecer a todos pela diversidade de perícia de todos. Temos uma grande diversidade, 300 participantes registrados representando as áreas militar, civil, acadêmica, sociedade civil, homens, mulheres de acima de 60 países, lusófonos, francófonos, anglófonos. Muito interessante a variedade. Embora não possamos estar convosco de maneira presencial, e estamos muito animados para um dia tê-los presencialmente conosco. Eu sou o diretor de assuntos de segurança aqui no Centro de Segurança do Africa Center, e é minha grande honra ser o moderador de hoje, para o painel de hoje. Hoje é o quarto e final de uma série de webinars em que falamos sobre os sucessos estratégicos e as lições aprendidas para a arquitetura de paz e segurança das missões ad hoc da União Africana. Hoje será uma discussão moderada, seguida por uma sessão de perguntas e respostas com os participantes. Devido ao número de participantes, vídeo e áudio para nossa audiência será desligada. Se precisarem de apoio técnico, por favor, utilizar a função JET na parte inferior de vosso ecrã, e a equipe irá lhes ajudar um lembrete e estaremos sob um regime de não-atribuição. E antes de apresentarmos o tópico, eu passo a palavra para Dan Hapton, o diretor do nosso centro. Muito obrigado, doutor Alan, boa tarde, bom dia a todos, seja onde estiverem. Deixo oferecer calorosas boas-vindas a todos, muito obrigado por tomarem esse tempo para participarem desse webinar importante. Sabemos que o seu tempo é valioso, e agradecemos a todos por participarem. O meu nome é doutor Hampton, eu sou o diretor suplente para o Centro África. E eu sei que muitos são ex-alunos do centro, muito obrigado por voltarem e participarem. Vocês são familiares, família nossa. Permite-me, enquanto eu falo um pouco sobre quem somos aqui no Centro África, o que fazemos, o África Center para Estudos Estratégicos, foi fundado em 1999 pelo Congresso dos Estados Unidos para estudar questões de segurança sobre a África e serve como fórum para pesquisa, comunicação e o intercâmbio de ideias. Desenvolvemos a carta de missão para abordar esse mandato, que é avançar a segurança da África, expandindo o entendimento, fornecendo uma plataforma para diálogo, criando parcerias e catalisando soluções estratégicas. Como avançamos essa missão? Através de três pilares da nossa organização. Primeiro são os nossos programas e programas acadêmicos, tal como esse. Depois temos o Departamento de Comunicações e Pesquisas. Se ainda não conhecem, conhecem o nosso website, por favor. Façam uma busca e vejam aí as nossas publicações, alguns em português e árabe, que possam fazer o download. Temos muitos recursos escritos, infográficos. É só clicar no website e vocês podem ter acesso, encorajo a todos a fazerem esse website, o seu recurso, o seu amigo. Depois temos a sessão de extensão e outreach para os nossos ex-alunos. E isso é para servir a todos vocês. Queremos manter o contato com todos vocês, ex-alunos, e tornar o Africa Center um bom recurso para toda a nossa família de ex-alunos. Por final, a última frase minha foi catalisar soluções estratégicas. Isso tem a ver com todos vocês. Pegamos esses assuntos importantes, convidamos a panelistas e compartilhamos essa informação. Esperamos que os seus trabalhos, as suas instituições, possam utilizar essa informação e fazer parte do seu trabalho e melhorar a segurança no continente. Muito obrigado novamente por estarem aqui conosco. Esse é um assunto muito importante. A União Africana tem tomado o Estado na vanguarda em proteger o continente. E é importante aprender dessas lições. Essa situação não vai mudar. O papel da União Africana em operações de paz no continente é de importância crucial. É bom que temos esses panelistas aqui hoje para ver essas questões mais de perto. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, Jane. Uma transição excelente para apresentar o conteúdo e os temas do webinar. Como eu mencionei, esse é o quarto e terceiro de uma série de webinars sobre operações de paz chamadas as iniciativas ad hoc da União Africana. São coalições de atores regionais que se uniram para responder a desafios e ameaças. Eles receberam e pediram e receberam ajuda da União Africana, mas funcionam fora da estrutura oficial e dos mecanismos oficiais, como os Africa Sand by Force. São missões de porte médio entre 5 e 10 mil tropas, que incluem primeiro a força do G5, sobre a qual falamos em abril, a força-tarefa conjunta do Lake Shad. E, por final, a força-tarefa regional contra o exército de resistência do senhor, que foi a primeira operação e sobre a qual vamos falar hoje. Em 2011, a União Africana criou essa força-tarefa como parte da iniciativa para lutar contra o exército de resistência do senhor e tentaram coordenar a ação de 5 mil tropas respondendo à expansão do RS. O RS incluiu 40% de tropas do Uganda, onde estava a atual RS, tinha tropas do sul do Sudão, o RDC e a RCA. Todos esses países afetados pela expansão do RS, a União Europeia e os Estados Unidos, também forneceram soldados, tropas e ajuda financeira. Entre 2011 e 2017, os Estados Unidos e Uganda retiraram as suas forças e isso foi reduzido muito o escopo do RS. Houve muitos, agora temos uma oportunidade excelente para avaliar quais foram os êxitos e os desafios principais, como que é a força regional, quais foram os sucessos da força-tarefa regional, e até que ponto que o exército de resistência ainda apresenta uma ameaça e quais as lições que podemos aprender dessa experiência. E para podermos examinar mais essas questões, temos um painel excelente de especialistas e acadêmicos, de oficiais dessa área, que têm formação de décadas, alguns já os conhecem, eu vou introduzir brevemente. Primeiro, temos a Betty Bugami, que era a ex-diretora senior de fragilidade, conflito e violência do Grupo do Banco Mundial, também conhecida. Ela é uma mediadora internacional e foi nomeada para esse cargo em junho de 2014. Temos o doutor Okeke, que é coordenador de programa regional para a África, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atualmente, o coordenador do programa regional para a África no PNUD, durante mais de uma década, serviu como perito em paz, segurança e trabalho para importantes grupos de reflexão e investigação. Temos também o doutor Christopher Day, que é professor associado, diretor de estudos africanos no Colégio de Charleston. Os seus interesses de ensino e investigação estão na política comparada, com particular ênfase em questões de paz e segurança em África. A Bete, vamos começar com você. Dado as suas experiências e envolvimento, esforços para abordar o RS, qual é o contexto político e estratégico para a criação do Exército de Resistência do senhor? Como surgiu esse Exército de Resistência? Qual foi o papel do Uganda na criação e a gestão do Exército de Resistência do senhor? Eu começo dizendo que o desempenho da FTR, a Força-Tarefa Regional, foi muito importante. Eu quero também ver por que demorou 23 anos para as forças das Nações Unidas se envolverem nessa guerra. Isso foi aproporcionado pelo fato de se tornar um problema regional. O RS estava no sul do Sudão, onde estavam já faz muito tempo, e depois de falir o golpe, eles foram para o Congo. E o que atraiu a atenção internacional muito foi o fato de que o RS foi indiciado. E quando o líder do RS recusou-se a comparecer, a assinar um acordo que tinha sido negociado após uma série de outras negociações que foram iniciados, houve uma preocupação, não só por parte da União Africana, mas internacionalmente, que a RS tinha que ser abordada. O problema da RS teria que ser abordado, e que não deveria ser somente um problema do Uganda. E, por consequência, a União Africana, em 2009, resolveu que algo tinha que ser feito por parte da União Africana. Uma série de reuniões ocorreram, e finalmente, em novembro de 2011, uma decisão foi feita. decisões que contribuíram para a região. Uganda, Congo, Sudão do Sul, e a República Central do Congo, da Africana. E se juntaram o LRA, Exército da Resistência do Senhor, singue inglês, LRA. E se adaptaram às pessoas, mataram muitas pessoas, destruíram muitas coisas. A União Europeia veio nos ajudar. Os Estados Unidos vêm um pouco depois. depois que a decisão foi tomada, houveram quatro componentes. Entre eles foi a formação da Força AURTF. O segundo foi nomear um representante para a AURTF. Depois, formou uma sede na República Centro-Africana. E o terceiro foi usar uma abordagem não militar. Esperávamos, a princípio, ter 5 mil. Mas depois tivemos 3 mil e 500. 3 mil deles eram da Uganda. Neste momento, mais ou menos, os Estados Unidos chegou. Antes de eu entrar dos desafios e dos sucessos que tivemos, eu gostaria de falar primeiramente da intervenção da AURTF. No Sudão do Sul, ele estava se tornando um semi-autônomo depois de assinar o CPI. E essas forças ainda não estavam totalmente experimentadas. Depois teve o DRC. Depois a República Centro-Africana, que também era estável. e depois o Uganda, que recebeu o exportador... Ficou conhecido como exportador dos problemas. Foi o principal papel para lidar com essa questão. Por que eu falo isso? Eu acho que pode ser imitado em outros países. Uma vez que nós tomamos a decisão, temos que ter intervenções. intervenções para parar as atividades do LRA na região. Os Estados Unidos veio para ajudar como uma força complementar. Esse é um bom exemplo de processos de como trabalhamos juntos para lidar com o problema dentro da região. não lidando com desafios. Tem os países anglofônicos, francofônicos e outros tipos de treinamentos que colocam estruturas que poderiam coletivamente lidar com o problema. também é impressionante no sentido que conseguimos sobressair a barreira linguística e lidar como coletivo, como um coletivo com esse problema. Eu também gostaria de sugerir um ponto que eu vou até compartilhar com você. vou mandar depois e pode ser compartilhado com todos do grupo. Qualquer um que tiver uma dúvida pode entrar em contato comigo. Nós vamos passar para um próximo palestrante. Nós vamos colocar todas as informações na internet para que todos os nossos ex-alunos possam ler. O seu trabalho foi muito bom. Você resumiu muito bem como que a União Europeia começou a trabalhar com vocês, a coordenação e o papel da União Africana. é nisso. Nós temos um colega aqui, o Gide, que trabalhou junto à União Europeia. Ele também trabalhou com a arquitetura da União Africana. Mas eu gostaria de saber o seu ponto de ouvir o senhor Gide, do seu papel na implementação do AURTF e como a União Europeia se juntou a essa força-tarefa. Qual foi a diferença numa missão de manutenção da paz? Agradeço ao Nate. Bom dia, boa tarde para os meus colegas. eu gostaria de explicar por que que eu considero o primeiro nessa força de coordenação na região. Eu tenho cinco pontos, Chaves. Primeiramente, o que pensar no AURTF? É difícil não pensar que tem uma distinção no que nós chamamos de autorizado versus mandato. Que tipo de missão de manutenção de paz é essa distinção implementada? Quando nós pensamos em missões autorizadas que o AURTF o que pensamos em estrutura que não tem um comando, não tem uma responsabilidade de controle na União Africana. Então, a União Africana tem um papel de coordenação e também ajuda a galvanizar recursos em termos de empregar o RTF. A segunda lição que é muito profunda e pensar no RTF de muitos motivos, em muitos aspectos, seria a primeira coligação de adultos para o que seria considerado uma oposição ao grupo de terroristas. Isso, para mim, está claro. Para mim, foi a primeira vez que a União Africana estava autorizando e não necessariamente mandando, porque o mandato foi de 2007, mas que iria autorizar uma coligação ad hoc junto com uma legitimidade política. Isso foi uma das lições que nós aprendemos. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas vamos continuar definindo o futuro da África e do continente africano. Uma lição que é também importante enfatizar é que o RTF foi o primeiro emprego de tropas de autenticidade. como já foi dito pela Madame Bigom. Se pensamos o RTF em comparação com a missão similar mandada pela União Africana para conduzir missões de alta intensidade, que geralmente é muito alta. Se pensarmos no mandato e também ao longo do tempo, do Armstrong que se tornou mais de 20 mil tropas uniformizadas. Isso também foi empregar mais de 5 mil militares fardados. Ao final, a quarta geração que foi apenas mais de 50% com o PDF. Este é um desafio porque em missões como essas, missões de alta intensidade, nós precisamos da quarta geração. Quarta geração é sempre o maior desafio que vemos isso em todas as missões. Os últimos pontos que eu gostaria de mencionar é a finança. Como podemos, quais são os modos para financiar? o que temos para autorizar missões de paz na África? Porque não é um mandato pela União Europeia, mas é um mandato pelas forças da ONU. O que o RTF pode beneficiar foi porque se beneficiou de contribuições voluntárias. e nós temos os Estados Unidos fornecendo logística e inteligência, treinamento, enquanto a União Europeia patrocina em termos de coordenação. Então, podemos ver que quando o mandato e quando autorizamos uma missão, existem responsabilidades e algumas são possíveis, outras não. Isso inclui contribuição voluntária de parceiros. E, finalmente, é na saída. E, provavelmente, é o ponto mais importante, porque muitas vezes nas intervenções elas são liquidadas, como, por exemplo, foi o caso do RTF, que foi praticamente liquidada, mas a abordagem para liquidar foi a que teve implicações de como iríamos fazer a missão de operação de paz. Mas, talvez, vamos lembrar no ano de 2018, quando nós fizemos o Open Endum e o que vimos em campo era diferente do que a sede no RTF, que ficou fechada de 2017 e não foi reaberta. Não foi necessariamente uma estratégia de saída fácil, mas pensamos na estratégia de saída e missões de manutenção da paz. Mantemos como vamos pensar nas estratégias, condições e a combinação dos dois. Eu vou parar aqui, mas, se precisar, eu falo das lições mais adiante. Didi, a sua resposta foi muito boa. Você falou muito da missão e autorização, dizendo que não tinha necessariamente um homem em contrário, mas que tinha outras missões, e que teve a União Europeia coordenando e não intervindo. Essa operação foi diferente do que vimos antes. Isso foi moldado, como você disse, como a União Europeia aborda missões de paz. Agora, vamos chamar o Chris para falar como podemos entender a força-tarefa regional através de uma perspectiva de gestão. Muitas vezes, pessoas têm dificuldade de categorizar as forças-tarefa original, e às vezes são categorizadas, e outros acadêmicos chamam ad hoc, missão, coligação, iniciativas, mas no seu ponto de vista, qual é o projeto do RTF comparado com missões de manutenção de paz tradicionais? Por exemplo, você mencionou Somália. Quais são as similaridades? O que você tem a adicionar? Bom, primeiramente, bom dia, Nate, agradeço por montar esse programa quando você apresentou o painel. eu estou aqui sentada na minha cozinha, o meu filho está indo para a escola e ele olha, nossa, essas pessoas são impressionantes, muito mais impressionantes do que você. Eu vou falar, agradeço a Beth por fazer me soar inteligente na frente do meu filho. Eu vou falar de uma similaridade, de três diferenças. Primeiro, a similaridade, no meu ponto de vista, são missões legitimizadas. que sinaliza uma mudança normativa principal no contexto político africano. Antigamente, tinha essa norma estrita de não interferência, de não intervenção no país ou outro, mas depois surgiu a União Africana, muitos anos, tem havido essa marcha para a criação dessa arquitetura de paz e segurança africana, que mudaram as coisas. Então, isso é um exemplo dessa mudança normativa. Agora, a União Africana tem essa base normativa para interferir nos assuntos dos demais países, mais legitimizados por essa transformação. Antigamente, você podia ir para fazer um golpe e ser reconhecido como presidente por todo o continente. Agora, há regras bastante rigorosas no sentido de o que constitui uma tomada de poder legítimo e temos agora uma mudança dessa norma de indiferença de uma interferência robusta e isso me leva à diferença principal, é que não são operações tradicionais de forma alguma, as operações tradicionais de manutenção da pós são muito diversificados, muito complexos, o papel principal desses é monitoria de acordos de paz, é assim que começam, eles passam por transformações ao longo de 20 anos, agora temos a era de manutenção de paz robusta em que utilizam armas ligeiras só em defesa pessoal, agora eles estão a desdobrar-se militarmente em países, fazem EDR, desmobilização, reconstrução, reabilitação, às vezes eles limpam as minas, mantendo o ambiente seguro, muitas vezes eles exercem assistência humanitária, as forças-tarefas são missões de combate, essa distinção central entre elas e as entidades tradicionais de manutenção de paz, são caças a homens para buscar o Joseph Kony e apreendê-lo ou matá-lo, foi essa função do FTR, era essa função. Outra diferença principal é que se a gente vê isso de uma distância, é que estão a responder, a reagir à mudança, à natureza transformadora do conflito em África, antigamente as pessoas iam, pegavam armas para derrubar regimes e negociar um novo regime. Agora, a dinâmica de conflito em África tem se transformado muito desde os anos 90. Naquela época, era a África que tinha mais conflito no mundo, agora mudaram as coisas. Agora, é tudo mais descentralizado, os conflitos ocorrem nas áreas fronteiriças, porosas, não, esses grupos não têm agendas políticas identificáveis, as forças-tarefas são melhor equipadas para lidar com esses atores que talvez sejam difíceis incorporar em estabelecimentos políticos nesses estados. Não acho, talvez a Beth possa me corrigir, mas eu acho que não houve uma tentativa para incorporar o... não foi um plano incorporar o Joseph no FTR numa missão tradicional. A diferença principal é que essas forças-tarefas são instrumentos úteis para os regimes implementarem seus interesses de segurança. Não são diluídos por intervenções de maior porte internacionais. O regime Mussanamini, ele gosta de se imaginar como ter uma presença regional muito maior, seja por motivos pessoais ou para a sua segurança econômica, mas esses regimes permitem que, por exemplo, Uganda possa intervir de uma maneira mais direta, ter uma autonomia estratégica maior nessas missões de combate, com muito menos prestação de contas e fiscalização. Essas são as distinções principais. Muito obrigado, Chris. Eu acho que você deixou bastante claro como são diferentes essas missões principais. O enfoque em contra-insurgência versus negociação de paz, até ter os pontos de foco serem os atores regionais nos países afetados em si versus comando e controle, em vez de ter uma agência internacional envolvido como as Nações Unidas ou a União Africana, e isso mudou por causa da natureza do conflito estar a mudar e modalidades diferentes através do continente. Agora temos entidades como a Força-Tarefa da Nigéria, do Sahel, voltando ao que a Beth estava a dizer quais são os desafios, as lições aprendidas chaves dessa experiência e como isso está a informar os esforços através do continente ou quais contribuições que a FTR fez para conter essa ameaça e quais foram as lições aprendidas para os esforços mais amplos através do continente para manter a paz. Essas intervenções, a intervenção do FTR não foi, não fizeram por conta própria do ponto de vista militar. Eles encorajaram o abandono por parte das tropas, inclusive Dominique Owen, que hoje está na raia esperando o seu julgamento. Eles então saíram das tropas. Isso não teve um impacto imediato, é claro. Eu tenho os dados aqui no trabalho que eu vou entregar de como isso, de cada vez mais, o RS diminuiu em seus números e como as suas atividades foram reduzindo-se, raptando menos crianças, como isso foi diminuindo com o tempo, muitas vezes dado ao fato de os soldados estarem abandonando a causa. E as Nações Unidas estavam lá, o Conselho de Segurança e a União Africana, essa sinergia tem um impacto muito positivo, teve um impacto muito positivo para seguir a RS. Alguns dos desafios eram recursos. A decisão foi tomada para a operação começar, mas precisamos ver o tempo que demorou até que estivessem disponibilizados os recursos para as atividades começarem, podemos fazer um trabalho melhor, a comunidade internacional, a União Africana, se essa intervenção tiver que acontecer no futuro, temos que ver se não pode demorar menos tempo para ter recursos em mãos no futuro. O RS entrou em pânico depois e passou algum tempo, passou que viram que nada ia acontecer. O intérprete pede desculpas. Essas são algumas das lições aprendidas que precisamos levar em consideração, que tais quando uma decisão é tomada, deveria ser implementada em bom tempo, prontamente. Se isso tivesse sido feito prontamente, provavelmente o RS teria acabado muito antes e teremos evitado muito sofrimento, teria acabado muito antes. Não há dúvida, não há dúvida de que o impacto seja enorme. Não capturamos o Joseph Coney até hoje, ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe muito das suas atividades, hora em vez ouve-se alguma coisa, mas isso por causa da intervenção do FTR em perseguir o RS. Porque sabemos que não foi só Uganda, mas toda a região que juntou-se para lutar contra esse exército de resistência do senhor. O impacto foi enorme e a vida cotidiana voltou em muitos desses países. Eles não existem mais no RDC, no sul do Sudão. Um pouco no RCA, às vezes houve-se da presença deles, mas não mais nessas outras partes. Muito obrigado. Eu acho que você fez um ponto muito importante sobre como um dos enfoques principais do do FTR, não era só liquidar os líderes, mas encorajar o abandono da luta por parte dos combatentes. Estados Unidos, o FTR muitas vezes é criticado por focar-se demais na função militar, mas essa de encorajar o abandono é muito importante para eliminar ameaça. Há esse componente importante que temos que levar em conta e examinar mais. Isso explica como atenuaram a força da RS ao longo do tempo. Quero também a opinião dos outros panelistas sobre os desafios dos sucessos, os pontos fracos desse esforço. Agora, a mesma pergunta, Chris, do ponto de vista das ciências sociais, quais foram as lições chaves da do FTR quanto à gestão de outros conflitos, quais são os aspectos que são replicáveis dessa experiência? Alguns componentes que foram produtos de atores específicos daquele tempo que podemos replicar? Sim, claro, eu tenho muito o que eu queria dizer. Eu vou sinalizar, se eu estiver falando demais, após a nossa conversa, tivemos um... Eu fui ao centro de crise do RS e examinei os dados, e a Beto está certa, a RS não é mais uma ameaça do ponto de vista militar convencional, é meramente um de vários atores que estão na parte leste do RDC, do RCA, que às vezes raptam uma pessoa ou outra, mas o rumor é que o Joseph Coney está na região do Sudão, mas sempre foi um mistério para mim, porque ele ainda não foi apreso, porque ele ainda não foi aprendido. a grande questão é se o FTR pode ser visto como um sucesso, a Força de Tarefa Regional pode ser visto como um sucesso, mas a Beto disse que eles concentraram muita força, e eu imagino se o RS não estava bem prestes a desintegrar-se quando organizaram o FTR, se já não estava pronto para acabar. No início do ano 2000, quando ainda tinha apoio desses governos, não apenas quando eles estavam recebendo Força Armada, mas também estavam aprendendo a adaptar na ausência de Forças Armadas. Muitos davam apoio ao LRA e começaram a aprender a se adaptar nesse meio ambiente, mas para preservar energia para lutas, mas eles eram bons num aspecto que era entender a geopolítica da região e criar instituições. Eles começavam na Ugana na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, depois foram para o Sudão do Sul, depois de Acordo de Paz 2005, CPA, e depois Sudão do Sul, onde foram depois para o Congo, e o RTF, com militares, começaram a correr atrás deles. Quando começaram a fechar o cerco, as instituições governamentais eram fracas ou ausentes, eu diria que seria uma instituição, porque o LRA estava muito forte nos lugares onde não tinha uma instituição, e isso através de forças que fez com que eles ficassem dispersos e correr por todos esses outros países, mas ao mesmo tempo a organização interna do LRA mudou ao longo do tempo, muitas pessoas saíram, o impacto foi por causa do RTF, mas outros foi por causa das comunidades em volta que não permitiam que esse tipo de organização começasse a se desenvolver. Eles tiveram que começar a mudar para esses outros países, talvez eles não precisassem tanto desse empurrão, mas essas perguntas são em aberto e podemos até pesquisar. Mas essas pesquisas que eu fiz não somente é uma questão de ciência social, mas eu sinto curioso sobre essa força-tarefa e se seria bom. Eu gostaria de ouvir conversa com membros que claramente são as forças dominantes, não tem muita coordenação positiva entre os parceiros, talvez tenha algumas disputas de personalidade. Uma outra política interessante é uma observação que eu gostaria de fazer em apoio da força-tarefa, onde tem muita interação entre os Estados Unidos e outros soldados. Isso é um padrão mais amplo para treinamento na África, onde a ideia de treinamento ajuda a profissionalizar esses militares, o torna mais eficazes, dá mais apoio logístico, e a ideia é que façam manter esse relacionamento, os militares estão aqui, existem esses objetivos, mas eu gostaria de saber se é possível num país como Uganda, onde os militares estão dominando a parte política, quando passamos a dar treinamentos e estão se profissionalizando, mas não apenas como um contropeso, mas como uma autoridade para acelerar, mas as implicações dessas forças-tarefa, quando depende de recursos de fora, terceira política, como nós sabemos quando está pronto, então o RTF acabou perdendo o gás por contra própria, e o Ghana decidiu que não ia fazer mais nada, mas qual ponto da guinada, quando sabemos que as forças-tarefa vão ser eliminadas, é quando prendemos os bandidos, quando matemos bandidos, ou quando as circunstâncias externas, as pessoas se sentem cansadas, o que faz para os países que estão contribuindo e o interesse do regime acaba? Essa é uma pergunta em aberto. Finalmente, para lidar com as demandas do do Nate, eu vou dizer algo um pouco controverso, mas tem a ver com as funções dessas forças, o que temos em termos de regime de segurança, mas antigamente, particular na década de 90, a norma de não interferir, poderíamos ver pico de conflitos regionais, no Corno de África, no Sudão do Númido, Congo, todos esses atores regionais no oeste da África, Libéria no meio, era muito comum para regimes que buscasse, seja qual foi o interesse, que tivessem clandestinamente. O SPL dava apoio para Uganda ou o que acontecia. E depois da União Africana, houve um declínio brusco que não sabemos exatamente porquê, mas pensamos nas forças-tarefa que permite que regimes possam buscar uma nova forma de guerra que seria sobre a legitimação. será que o negócio é como sempre? Porque as normas agora mudaram em favor dos regimes, eles não estão mais se dando apoio e podemos mandar os exércitos legitimamente, com a pinça, não apenas da União Europeia, mas também da comunidade internacional. Essas perguntas valem a pena ser discutidas. você falou muita coisa, temos muito para pensar a respeito. Como poderíamos eliminar certos grupos? O que poderíamos fazer quando a insurgência aparece? Muitas incertezas são comuns, mas muitos que vemos hoje não acabam com negociação de paz, acaba quando grupos armados estão relevância, talvez alguns níveis menores de ameaça, mas eu acho que isso faz com que o trabalho das organizações regionais continue julgando se esse autor deveria ser em declínio. Talvez não seja tão óbvio no momento do que está acontecendo. Parte do por que estamos discutindo isso agora, não daqui cinco anos. eu gostaria de concluir com você porque temos depois que responder as perguntas dos nossos participantes. Eu vou pedir para os participantes escreverem suas perguntas para a gente começar a pensar como vamos responder. Didier, eu gostaria de saber do seu ponto de vista, quais são as lições apreendidas ou da gestão de missões de paz, quais foram os atores originais, o que você gostaria de complementar? As intervenções foram muito importantes, isso de acordo com o que tem sido dito, mas eu acho que o primeiro ponto que quando pensamos em missões de paz na África é a conexão com o RTF, talvez vamos pensar com o consenso de coligações sobre a dinâmica do continente. E por isso que se observarmos os modelos que foram empregados desde 2011, nós iríamos concluir que alguma dessas missões foram espiadas pelo modelo do RTF, no caso do Boko Haram ou Sahel, mas de fato alguma extensão para discutir o emprego da região Cabo Delgado, que é baseado em operações, mas também na coligação entre estados, o que estávamos reduzindo a segurança e a oposição em particular, mas esse modelo chegou para ficar. eu pensamos que se empregar poderia ser enfatizado, mas o mais importante para saber é que ainda existem desafios de segurança na região. O RTF mostra a necessidade de governança junto às comunidades. Se observarmos a localização geográfica dessas coligações ad-hoc e que seriam empregados em comunidades, o que no caso do RTF e na Bahia do Chad e áreas e setores de operação ou, de fato, quais seriam os pontos em comum destes contextos e a questão de segurança nas fronteiras? E se as comunidades constituíssem 270 milhões em termos de população no continente, é importante ver como podemos lidar com a governança nessas comunidades, mas seria uma solução sustentável. Mas, nesse ponto, intervenções, seguranças poderiam permitir condições de paz. conquistada, mas não apenas uma maneira como a paz seria conquistada, mas é importante complementar a segurança e intervenções com intervenções na segurança, mas quando pensamos nas forças da RTF, pensamos na estrutura, na estratégia política dessa transição e na intervenção de segurança e governança, nós pensamos nisso no caso da Baía de Chade, mas a estratégia nesse caso é a estabilização e o engajamento político para a paz sustentável. se pensarmos no valor da proposta de coligações ad hoc, não podemos descontar estratégia política. O último ponto que eu gostaria de enfatizar é que estamos falando da necessidade de permitir condições em algumas dessas comunidades. É importante pensar como um todo a visão que teria que ser feita de uma maneira que dá agência de volta para as pessoas, mas pensamos na agência de volta para a pessoa, não estamos desenvolvendo agências como nós, mas a União Africana, mas o que faz é permitir comunidades sustentáveis, com segurança e com uma divisão para a paz. Essa é minha observação. Agradeço, Didi, agradeço pela sensação plenária, foi muito boa, vimos muita coisa interessante, eu aprendi muito. Agora, nós vamos começar com a parte de perguntas e respostas. Eu peço para os participantes para usarem o chat no canto inferior da sua tela, vocês podem escrever suas perguntas, as perguntas podem ser feitas no idioma de sua preferência, inglês, francês ou português, nós vamos responder o máximo de perguntas que possível, já temos muitas perguntas no chat, mas a primeira pergunta é para a Pet, mas eu acho que a pergunta pode ser para todos. que o LRA nos informa, quais foram as lições aprendidas sobre essas intervenções, principalmente quando pensamos em intervenção com o Anda, no conflito, no Cabo Delgado, e eu gostaria de saber a sua perspectiva sobre a RTF e como informa isso na influência de atores regionais. Outra pergunta, qual é o papel das forças de stand-by da África? Uma outra pergunta para o Cris. Quem está se beneficiando por essas missões de paz? Eu acho que vemos muito dessas missões de paz como contribuindo para os países, como o Cris já disse, regimes autoritários, segurança do cidadão, e tudo se torna um conflito para aumentar o profissionalismo para mudar como a segurança está. Eu entendo algo que talvez vamos ter que falar em um programa no futuro aqui no Centro África. Eu gostaria de ouvir os três panelistas, gostaria de ouvir a resposta dos três. Vocês podem... Vamos fazer uma rodada de respostas e depois vamos ver como é essa. Beth, você. Alguma das perguntas, Beth, gostaria de responder? Muito obrigada. Talvez eu responderia essa do papel das forças da categoria stand-by. É um assunto que merece mais consideração, porque há essas forças que ficam stand-by, que ficam de preparo. mas eu acho que essa questão fica muito politizado ao ponto que não são suficientemente ativos. O que fazem essas forças? Eu não entendo. Há questões e problemas e conflitos na região e, às vezes, eu questiono o que essas forças de stand-by que ficam a preparo, por que não estão a intervir? Às vezes, ouvimos falar de falta de acesso para assistência humanitária. O exemplo do sul do Sudão, por exemplo. Temos uma força poderosa ali, mas continuam desafios de acesso mesmo para assistência humanitária a chegar àqueles que são deslocados internamente. Isso é algo que não poderia ser o trabalho das forças stand-by, das forças de prontidão. Os líderes não estabelecem essas forças de prontidão, não fazem isso para emular exemplos de outras regiões, mas eles deveriam usar, pôr em ação essas forças de prontidão. eu deveria confessar que eu realmente não estudei exatamente o que fazem, qual é a autoridade deles quando poderiam começar as suas operações e muitas vezes o problema são os recursos, acesso a recursos, os países que contribuem para essas forças não têm recursos necessários. Por exemplo, a FTR, responsabilidade sobre os recursos, a distribuição aos países que contribuem forças, forças logísticas, outros requerimentos foram providos pela União Africana, naquele caso. Esses fatores precisam ser bem definidos, avaliados. deixam também tomar um passo atrás, duas semanas atrás estávamos a falar por que as pessoas estão a morrer na região com essas forças de prontidão ali. Não podemos fazer nada sem autorização por parte dos chefes de Estado ou facilitar o mesmo. Muitas dessas forças de prontidão, no caso deles, precisamos avaliar qual a sua utilidade e quando podem ser atuadas. Chris? Muito obrigado. Eu acho que eu posso responder as primeiras duas perguntas, depois eu falo um pouco sobre a brancha terceira. Quanto ao que a Betty está falando sobre as forças de prontidão, elas não são bem operacionais. A verdade, não fica muito claro como seriam se estivessem operacionalizadas. Eu já ouvi uma pessoa me dizer há uns anos atrás que o FDR foi possível porque foi por causa da falta das forças de prontidão que esse é o tipo de operação que teriam. Eu não sei se isso é correto, mas a pergunta é que tipo de tarefa que uma força dessas fariam se as missões de combate e busca fariam esse mesmo trabalho? A pergunta é como esse modelo influi os demais? A questão é que isso é uma coisa que podemos fazer na ausência de alternativas. Isso serve em muitas funções. Isso nos leva à terceira pergunta, quem beneficia a União Africana beneficia dessas forças porque a sua arquitetura de paz e segurança está sendo mobilizada para abordar ameaças, mas não estão ali para recursos e coordenação 100% como seria uma força de paz ou a força de prontidão. Mas voltando ao que você sabe dizer sobre os benefícios, alguns benefícios que vão aos regimes que estão a prover tropas a essas entidades. Obviamente, recebem capacitação, treinamento, apoio financeiro e um certo prestígio que vem com o envolvimento nessas forças multinacionais. Isso é muito importante para alguns regimes como Uganda e Ruanda em que os chefes de Sado gostam de se apresentar como figuras importantes na região. E uma vez que os soldados começam a falecer no campo de batalha, as pessoas começam a se perguntar e o público começa a se perguntar o que estão a fazer no RCA quando não é mais relevante essa luta porque o Joseph Kony não está mais em Uganda. Na Uganda, por que estamos a enviar essas tropas para o RCA? Então, questionam a utilidade da sua participação nessas lutas. Agora, o RS talvez seja um caso a parte porque é algo pessoal. Muitos querem eliminar o Kony porque ele tem os evadido por muito tempo. Então, essa missão pessoal, agora vamos pegá-lo. Mas, mesmo isso tem um limite porque os comandantes se aposentam, eles são ciclados para fora e eles começam a se preocupar com outras coisas que vão além desses grupos de rebeldes que não representam mais ameaças. Nate, deixa eu só dizer, esclarecer mais um ponto. Sim, claro. Chris, eu queria você me respondesse isso. Embora a autorização das forças da União Africana e Somália são diferentes da RS, você falou sobre o prestígio dos países e os benefícios. O que que a Somália seria hoje sem as forças da União Africana? O que seria da Somália hoje sem as forças da União Africana? A sua perspectiva é muito assim de uma dimensão só sem ver os benefícios ao país que está sendo afetado pelo conflito. Há muita diferença entre Somália e a parte leste do RDC e da RCA. A pergunta era sobre FTR e não a maçã. A maçã está certa, está certa, Somália está muito melhor situação dela do que 10 anos atrás, tem alguma estabilidade, tem um regime funcional ali, mas respondendo diretamente à pergunta quem beneficia do FTR, não está claro se há benefícios diretos para o povo. Alguns diriam que militarizar esses contextos além com forças tarefas, se isso não piora a situação. Eu não sei se há provas para isso, mas é algo para considerarmos. Vamos para o Gide, mas temos uma pergunta quanto a isso. Eu vou apresentar essas perguntas, depois ir ao Gide, e vocês todos podem responder as perguntas que quiserem, mas o Gide, eu tenho uma pergunta específica quanto ao financiamento, como que tipo de meios que a União Africana tem em mãos para lidar com conflito, é uma das grandes questões, que a União Africana é um grande fator, e agora como que ele se torna relevante? Uma das respostas é que, eu não quero adivinhar o que você vai dizer, mas alguma das respostas é que sabem coordenar papéis, como por exemplo, através dessas forças tarefa regional, quais são os desafios financeiros que eles enfrentam nessas gestão de conflito? Outras perguntas sobre, de novo, um dos seus pontos principais quanto a essas missões, por que foram criticadas essas missões, é que está focado demais em estratégia militar e não focado o suficiente em prevenção, prevenção, e não suficientemente focado em como se evita tais conflitos, e as necessidades das pessoas comuns, do povo, isso tem sido um dos aspectos principais da crítica a essas forças tarefa. É curioso, qual a opinião de vocês no sentido de integrar essas operações militares com os componentes de governança? Se puder abordar essas perguntas, como também as perguntas anteriores. Muito obrigado. Esse tipo de pergunta, de intervenção, em termos de imaginar o relacionamento, as lições entre o FTR e a intervenção no Cabo Delgado, algumas coisas vêm em mente, a que autorização política é uma precondição para o desdobramento de forças. Pode ser um acordo bilateral entre os estados, um acordo a nível da comunidade econômica, ou pode ser a nível da União Africana, que tem ocorrido ao longo da última década, que tem havido dificuldade em alinhar esses diversos níveis decisórios. Isso também é refletido nos relatórios estratégicos dessas operações lideradas pela União Africana. Outra lição chave é o modelo de apoio às missões. Falamos já sobre isso hoje. O modelo de apoio que informa como essas missões são desdobradas e sustentadas é basicamente uma responsabilidade nacional para financiar a maior parte dessas coalições. Tudo demais em termos de prover apoio é feito bilateralmente ou apoio limitado por parte da União Africana. Isso me leva ao terceiro ponto e volta à última pergunta do Neide. O que deveria ser esse alinhamento? Temos modelos. Quando vemos uma combinação entre intervenção militar e operações de estabilização na bacia do Lago Chad, verificamos uma intervenção contínua militar, mas há intervenções também do MJTF, onde há atores de desenvolvimento que apoiam com segurança a comunidade, oportunidades de bem-estar social e infraestrutura. cada cada vez mais, se quisermos assegurar que tenhamos uma paz sustentável, precisamos apoiar esse modelo. Depois quero falar sobre alinhamento dessas forças de prontidão. Como definimos essas forças de prontidão? Se formos defini-la como uma força de prontidão, como a de Zababa, nos camarões, onde temos a base logística, não existe. se formos definir a força de prontidão africana como capacitação, as forças ao longo de 20 anos, estamos a verificar esse elemento da força de prontidão a ser desdobrada em operações contínuas. FTR, esse modelo que foi uma medida interina, vê-se que é baseado no modelo de FTR e esses outros, esses demais. Eu acredito que a partir dessas observações pode até ser algo que o Centro África consiga esclarecer, mas eu acho que nós podemos construir uma narrativa com o sucesso das missões de paz da África, mas precisamos saber o que precisamos fazer para manter uma paz sustentável, para amantar governança e das pessoas a sua capacidade de autogovernar. Agradeço Gigi, vamos passar para o Chris e depois para a Beth. Eu não tenho muito mais a adicionar, mas o Dini me deu algo para pensar, o que você falou é motivador. Quando vemos por trás das forças tarefas no contexto da África ou do oeste da África, mas ainda no contexto do RTF. Vamos dizer que talvez o RTF tivesse operação, apesar de já estar desativado há algum tempo, mas eu acho que os principais países que estão colaborando, Congo, C.R.A., Sudão do Sul, todos esses países já tem forças de um tamanho grande. Talvez construção de pais, o que foi, tudo o que vocês sugerem, mas talvez dar também um tipo de coordenação para ONGs e entre outros atores para darem serviços para pessoas comuns. Eu acho que poderíamos conversar sobre isso em algum momento, fazer uma comparação onde o RTF trabalha dentro de um contexto com países que já estão lidando com seus conflitos domésticos e tem essas missões gigantes da ONU e algumas dessas missões já estão há muito tempo como no DRC. E, talvez, no West da África não tem isso. Será que é algo que deveríamos pensar a respeito? isso é interessante e ver como muda o relacionamento mas pensar em termos de ONU e intervenções e ver quais são as partes que estariam presentes nesses conflitos. Betty, a última palavra é sua. O que eu gostaria de dizer é que é repetir é que sem sombra de dúvida o RTF teve um impacto em reabilitar mas a promessa para vocês é de mandar um documento que eu escrevi que mostra ação dessas atividades na região. e também tem um exemplo de soluções caseiras onde os países podem contribuir com essas forças para lidar com essas forças minha pergunta então seria e se a ONU não fosse parte disso e se os Estados Unidos não tivessem contribuído para o processo e se a União Europeia não contribuísse o que seria que teria acontecido como seria na ausência de contribuição de instituições e dos países também gostaria de mencionar sim a questão de prevenção não é factual seria apenas eliminar o NRA mas um tanto Uganda teve um programa de reabilitação que foi lidado por uma comissão de anistia mas no entanto depois que o RTF interviu pode ser que foram capturados ou o que aconteceu mas essa mobilitação essa reintegração esse exercício simplesmente acabou e até hoje nós não sabemos o que está acontecendo com os antigos membros do LRA será que tinha alguma estratégia de saída o que simplesmente aconteceu é que eles mantiveram a operação a missão e simplesmente acabou os recursos como Cris disse a União Europeia desistiu e aí as forças não puderam mais continuar e desde então não teve mais um processo deliberado depois que as forças saem do país são perguntas pendentes que poderiam ter sido projetadas de uma maneira melhor como estratégia de saída mas para mim eu acho positivo que as ONGs se envolveram era isso que eu tinha para dizer era só isso que eu tinha para concluir agradeço Beth Cris e Gide vou responder a pergunta da plateia dos nossos participantes agradeço aqueles que conseguiram participar dos três webinars eu gostaria também de oferecer algumas ideias eu gostaria de fazer uma comparação mas primeiramente pontos chaves que surgiram das conversas de hoje apesar do sucesso do modelo do RTF e precisamos de criar estratégias para desenvolvimento para lidar com a governança com os desafios do conflito eu acho que é um papel fundamental e segundamente essa questão de estratégia de saída eu acho que nós podemos enfatizar isso e considerar em que momento deixam de ser uma ameaça será que faz sentido manter ou não mas eu acho que precisamos considerar as missões mas com isso eu acho que a URTF e as coligações de locais tem muitas histórias de sucesso eu acho que existem alguns motivos para isso muitos veem isso com uma visão meio cética mas acontece devido a falta de fundos eu também iria argumentar que essas missões estavam envolvidas em desafios específicos primeiramente como foi dito pelo Cris cada uma dessas missões lida com ameaças locais como por exemplo insurgentes que tem o Boca Haran o LRA todos esses foram além das fronteiras isso é parte da estratégia para sobreviver mas o que precisamos fazer para lidar com isso precisamos de maneiras para lidar com coordenação um com o outro para lidar com os insurgentes nas fronteiras que cruzam fronteiras precisamos da legitimidade precisamos de inteligência precisamos discutir isso em maneiras de permitir que os exércitos possam ter maneiras de cruzar fronteiras é assim que ajeitamos essas tropas para ir além das fronteiras nós não precisamos necessariamente de patrocínio extra e finalmente eu acredito de acordo com o ponto que o Didi fez é colocar fazer pressão para que os atores locais possam coordenar da maneira como deveria ser não governar para mim eu acho que todos esses motivos é modelo promissor e um dos motivos pelo qual vocês estão sentados aqui prestando atenção é porque sabemos que podemos aumentar os benefícios para os países que estão em conflito existe existe um reconhecimento de que atores regionais infelizmente não tem necessariamente tropas e fundos necessários mas precisamos coordenar para lidar com os insurgentes nas fronteiras agradeço agradeço a todos agradeço aos três panelistas os desafios os sucessos discutidos foram enriquecedores eu tenho certeza que nossos colegas que estão ouvindo da África e seja qual for a região onde estiverem que participaram dessa reunião tenho certeza que todos aproveitaram e vamos continuar este diálogo no Centro África e como vamos aprender com lições de missões de paz e aplicar a conflitos dentro da África agora e no futuro agradeço e até a próxima vez a próxima vez